Olá meus amigos, aqui é o Anderson do canal Terra Bonita Oficial. Tudo bem com vocês? Alguns amigos estão perguntando pra mim como que está a minha fruta do milagre. Já postei alguns vídeos mostrando que ela não tinha se desenvolvido nada, mas essa semana mais amigos perguntou, até deram dicas pra mim, né? De como... contando as experiências que eles tiveram, né? Porque comprando a fruta do milagre e que tiveram sucesso, até me deram algumas dicas. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pros amigos que estiveram me dando essas dicas da fruta do milagre, pra outros que querem saber como que está. Lembrando que essa fruta do milagre eu comprei bem pequena, com 30 centímetros. e já faz em setembro agora, dia 27 de setembro, vai fazer dois meses, dois anos. Vai fazer dois anos que eu comprei essa mudinha pela internet e eu vou mostrar pra vocês como que ela está, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like e ativa o sininho de notificações, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Terra bonita, todo dia é assim Terra bonita, Deus sorrindo pra mim E aqui tá, gente, ó. Essa aqui é a minha fruta do milagre. E é só um milagre mesmo pra ela se desenvolver. Deixa eu pôr ela aqui num lugar onde bate sol, que daí vai dar pra mostrar melhor pra vocês aqui. Aqui, ó. Aqui ela tá plantada nesse... Nesse pote aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Se tá marcado... Bom, não tá marcado aqui, mas deve ser de 3 litros, eu acho. E aqui tá, ó. Aqui tem até umas raizinhas saindo pra fora. Aí, aqui tá com essa folhinha aqui, ó. Esse sinal seco aqui na ponta da folha aqui. É sinal de que tá desidratada, que tá precisando de alguma coisa. Mas ela não morreu. Ela não tá morta, essa planta. Mas, como vocês podem perceber... Faz... Dia 27 a 4 de setembro, vai fazer dois anos que eu comprei ela. E ela não se desenvolveu. Não cresceu nada, 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 nada. É... Ela tava com mais algumas folhinhas, há uns meses atrás. Mas, agora... Até as folhinhas caíram, tá com essa aqui. E... Vocês podem ver que ela tá bem cuidada, sim. Tem adubo aqui. A terra tá úmida. Porque eu sei que a fruta do milagre, ela não gosta de terra encharcada. Ela gosta de uma terra úmida. Adubada. E... Ela gosta de ficar... Em sol pleno. Também se adapta bem a minha sombra. E... Eu vou tirar ela desse... Desse pote aqui. E vou plantar ela. E vou plantar nela, ela nesse vazão grande aqui, ó. Esse vazão grande. De cimento. Deixa eu pôr aqui, senão vai acabar caindo. Esse aqui é um vaso de cimento, de um por um. Aonde tá plantado esse pé meu de caqui. E como é um vaso bem grande, que suporta tranquilamente essa fruta fruta de caqui aqui. Eu resolvi plantar a fruta do milagre aqui nesse espaço, junto com ela. Porque a fruta do milagre, ela não é uma frutifra que vai crescer muito. É uma frutifra de porte bem pequeno. Então, aqui ela vai ter espaço suficiente pra ela se desenvolver. E também não vai atrapalhar o pé de caqui que tá aqui também. Até mesmo porque eu resolvi plantar também aqui. Porque o pé de caqui, pra quem conhece, sabe que... Ele tem alguns meses do ano que caem todas as folhas. Fica toda seca, né? Fica só os galhos. E aí, com o tempo, que ela volta de novo pra plantar as folhas pra dar os frutos. Então, a minha esperança é que... A fruta do milagre, se ela desenvolver aqui... Ela vai ficar bonita, né? Enquanto o pé de caqui tá sem as folhas, sem os galhos... Ela vai ornamentar esse vaso aqui e vai produzir. Não vai atrapalhar o desenvolvimento de nenhuma das duas, né? E eu vou tirar aqui pra vocês verem como que tá aqui. Da outra vez que eu tirei aqui pra transplantar aqui, nesse pote... A raiz tava bem pequena. É como se eu não tivesse desenvolvido nada. É incrível. E eu vou mostrar pra vocês aí como que tá. E aqui, gente, ó. Eu tirei. Tava aqui. E olha só pra você ver o tamanzinho só do torrão. Não desenvolveu praticamente nada. É incrível. É incrível. Não desenvolveu praticamente nada. Não é por falta de água. Não é por falta de adubo orgânico. Não sei. Eu pensei em comprar uma... Como uma amiga sugeriu. Comprar uma muda dessa já produzindo. Só que eu só não comprei ainda porque é... É meio... O preço é meio... Caro. Né? Ela é meio carinha. Então... Tá aqui. Mas eu vou tentar salvar essa aqui ainda. Eu vou tentar salvar... Vou tentar salvar... É o marimbondo que ele me morde aqui. Eu vou tentar salvar... E eu vou plantar aqui, ó. Nesse espaço aqui. Aqui... Eu fiz aqui, ó. Nesse potinho transparente. Eu misturei uma terra adubada com areia. Nesse potinho. E aqui, ó. E aqui eu vou fazer... Um... Uma cova aqui pra plantar ela aqui. Aqui como vocês podem perceber, ó. Aqui vai bater o sol. O sol. E sombra também ao mesmo tempo. Gente, não tem clima melhor... Pra ela. Aqui ela vai estar recebendo sol. E também sombra ao mesmo tempo. E aqui... A gente sempre mantém úmida a terra. Aqui já é uma terra bem adubada. Se ela não se desenvolver aqui... Aí eu não sei... O que fazer. Mas vamos lá que eu vou plantar ela. Eu não sei se vocês conseguem visualizar aí. Mas eu fiz uma cova... Bem funda. Pra que a raiz dela, o torrão dela... Fica bem no fundo. Porque quanto mais fundo tiver... É... É sinal que... A gente sabe que sempre tá úmido debaixo da terra, né? Então... Porque se planta a raiz... Se planta ela rente... Com a terra... É... O sol já vai bater mais... Perto da raiz, né? Então... Eu vou... Por lá. Só que antes de eu pôr lá... Eu vou... Essa areia aqui... Com essa terra úmida... Aliás, essa areia com essa terra adubada... Vai ajudar a ficar mais fresco o lugar. E eu vou semear lá, ó. Vou semear... Isso... Eu pôs até demais... Isso... E agora... Eu vou colocar ela lá... E agora... A gente... Vai semear em cima desse torrão... Certo... E aí... É só cobrir... Com a terra... Beleza... E agora... Sobrou mais um pouquinho ainda, né? E a gente vai... Só... Fazer isso... Eu vou até tirar essa folhinha aqui... E agora... Pronto... Eu vou... Regar ela... Pronto... Tá feito... Agora... Vamos ver se... Se ela vai se desenvolver, né? Deixa eu catar um pouco desse... Tá vendo, gente? Olha como que a terra é boa... Ó... A terra é boa... Né? Vou colocar um pouquinho dessa terra aqui... E aí... Pronto... E aí... E aí... Tá plantado... Agora... Esperar pra ver se ela vai se desenvolver, né? E aí... É isso aí, gente... A fruta do milagre... Pra quem não conhece... É um... É uma frutifra que... Ela é de porte pequeno... Ela dá umas frutinhas vermelhas... E ela é conhecida como fruta do milagre... Porque... Ela... Tem uma substância... Na fruta... Que... Ela adoça... Você pode... É... Comer qualquer coisa azeda... Amarga que seja... Ou azeda... E você chupando... Uma frutinha dessa aqui do milagre... Você não vai sentir o gosto do azedo... Você vai sentir o gosto adocicado... Por isso que ela é conhecida como fruta do milagre... Bom... É isso aí... Eu sei que ela tem um crescimento lento... Isso é natural dela... Ela tem um crescimento muito, muito lento... Só que também... Ela não demora muito pra frutificar... E... Com dois anos que eu já comprei essa muda... Essa muda já é pra estar bem maior... E já produzindo... Mas... Até agora... Nada... Mas vamos ver se dessa vez acontece algum milagre, né? Vamos ver se acontece algum milagre aí... Pra ver se... Realmente produz... É, meus amigos... É mais uma tentativa, né? Desde quando eu comprei ela... Já troquei ela... Acho que umas duas ou três vezes de vaso... Como eu falei pra vocês... Já fiz de tudo... Já pesquisei na internet... O que ela precisa... E vamos ver... É mais uma tentativa... Pra ver se realmente vai se desenvolver... O avião tá passando aqui... O avião não... Acho que é um helicóptero... Então... É isso aí... Bom... Pra vocês que acompanham o nosso canal... Torça comigo... Pra que essa fruta do milagre venha se desenvolver... E... Eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento delas... Né? Ela tendo sucesso ou não... A gente vai mostrar pra vocês aí... O desenvolvimento... Tá bom? Então... Fiquem todos com Deus... E até o próximo vídeo... Se Deus permitir... O que é esse vídeo... É... T Earäs... Obrigado.